Jojo responde deboche de Vini. Quero pedir para você deixar o joinha e se inscrever no nosso canal. Vini falou que quando ele fez o teste para entrar na Fazenda 14, ele teve que passar por um teste cardíaco. Ele fez um deboche com Jojo Toddynho, perguntando se ela tinha conseguido fazer esse teste cardíaco. Insinuando sobre o peso de Jojo Toddynho. Lembrando que Jojo Toddynho foi a grande campeã da Fazenda 12. Jojo Toddynho mandou um recado para ele nas redes sociais. Jojo ficou indignada com as falas de Vini e respondeu à altura. Jojo diz, Vini, eu não só passei no teste como fui campeã. Mas pode ficar tranquilo que eu vou ajudar você a tirar as suas dúvidas aqui fora. Quando ele estiver na roça, me avisem para me puxar mutirão para esse gordofóbico. Jojo acusou Vini de gordofobia. Depois que Vini deu a entender que Jojo não conseguiria passar no teste cardíaco por causa do seu peso. Jojo Toddynho ficou bem irritada e fez esse post nas suas redes sociais. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam desse comentário de Vini. Além desse comentário de Vini sobre Jojo, ele também ontem na formação da roça falou que Alex parecia uma gazela. É um comentário pior que o outro, não é mesmo, pessoal? Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam sobre isso. Se gostou, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos que virão. E lembrando que temos vídeos da Fazenda 14 todos os dias aqui no canal, então fica ligadinho.